E galera, nós estamos aí em mais um vídeo de Nauebra, nós vamos falar hoje sobre o novo presidente do Banco do Brasil, o Rubem Neves Novaes. Nós vamos falar sobre o novo presidente do Banco do Brasil, nós vamos falar sobre como ficam agora os concursos bancários no governo Jair Bolsonaro, nós vamos falar sobre privatização, nós vamos falar sobre terceirização, beleza? Primeiro assunto, o Paulo Guedes, o grande super-ministro do governo Bolsonaro, indicou o presidente do Banco do Brasil, presidente esse que é PhD em Economia pela Universidade de Chicago, que estudou com o Paulo Guedes e que é professor da Fundação Getúlio Vargas, ele inclusive foi diretor do BNDES já, a imprensa noticiando como um cara que vem de uma escola liberal e tal, sim ele vem, escola de Chicago é uma escola liberal, ele é liberal, ele é da turma do Paulo Guedes, ele é um cara de privatização, ele é um cara para servir ao projeto de desestatização do governo Jair Bolsonaro, sim! E aí a pergunta que você pode fazer agora, ou melhor, a pergunta que você está fazendo é, Zander, vamos privatizar o Banco do Brasil? A resposta é sim e não. Calma, em partes. É o seguinte, vamos privatizar, por exemplo, a carteira de investimentos do Banco do Brasil, assim como lá na Caixa, vamos privatizar também a carteira de cartões de crédito e de seguro. Então, assim, alguns braços do Banco do Brasil serão privatizados, sim. A parte de investimentos do Banco do Brasil deve ser privatizado, talvez a parte de seguradora, talvez, enfim, alguns braços serão privatizados. Não vai ser privatizado a instituição como um todo e, sobretudo, aquelas funções que têm uma atividade, uma função política, usando as palavras do Paulo Guedes. Ou função social. Vamos lá, eu explico. O Banco do Brasil hoje é responsável por 60,7% de todos os créditos de agronegócio do país. Eu quero te lembrar que o Brasil não é um país que exporta tecnologia. A gente exporta agronegócio. Agro. É isso que a gente exporta. É isso que a gente faz. A gente planta, a gente exporta carne, a gente exporta comida. É isso. É isso que a gente faz. E 60,7% do financiamento dessa área que é responsável pelo Brasil estar em pé, diga-se de passagem, passa pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil dá muito lucro, é uma ótima empresa, na verdade, uma sociedade de economia mista, ou seja, possui capital privado ali dentro. Ele tem que dar lucro e dar lucro para os seus acionistas. Então, vamos lá. Primeiro, o banco vai ser privatizado? Todo o Banco do Brasil não. Alguns braços, sim, serão. Alguns braços de alguns negócios, de alguns investimentos. Dentre eles, eu apostaria que a exemplo da caixa, a parte de cartões, a parte de seguro, deve ir para o espaço. Mas, não privatizará a instituição como um todo. A outra pergunta que você pode fazer é, e as terceirizações? E eu vou fazer para você o mesmo convite que quem já me acompanha sabe que eu tenho feito em algumas lives, em alguns vídeos tratando sobre esse tema. Vá a um banco privado, entre agora, no Santander, no Bradesco, no Itaú, no Banco Safra, sei lá, e pergunte. O gerente de contas aqui da instituição é terceirizado? Você vai descobrir que não existe um gerente de contas terceirizado em bancos privados. Por quê? Porque o gerente de contas é aquele cara que trabalha com o que dá dinheiro para o banco. E são as operações ativas. Ele tem contato, pessoa física ou jurídica, de pessoas que investem, de pessoas que compram os produtos. Se esse cara sai da instituição, ele leva, ele procura levar essa carteira com ele, óbvio. E se esse cara é terceirizado, ele sai de maneira mais fácil, mais líquida da instituição. Então, nenhum banco terceiriza essa atividade de venda, que é a atividade dos ativos bancários. Vou mais além. Nenhum banco você vai encontrar o caixa sendo terceirizado. Não, né, cara? Porque caixa é uma função, além de ser estratégica, porque também tenta vender, mas é uma função que conhece muito da rotina do banco. Não digo rotina da hora que fecha, a hora que abre. Rotinas todas. Rotina de cofre, rotina de entrada de dinheiro, quanto de dinheiro está entrando, está saindo. Não é uma função que você terceiriza. Em banco privado, por que você acha que falou no público? Compreende? Então, não vão desterilizar essas atividades bancárias. Pode ficar tranquilo. Isso significa que sim, vai haver concurso no Banco do Brasil. Claro que vai. Inclusive, pode acontecer ainda esse ano, por que não? Acredito que vai acontecer esse ano, pelo andar da carruagem, acho que não. Acho que vai ser para 2019 mesmo. Porque o Banco do Brasil tem regiões que estão descobertas desde 2013. Dou um exemplo. O estado de Minas Gerais, o estado da Amazônia, do Rio Grande do Sul, o Paraná, Santa Catarina. Desde 2013 descoberto, desde esse concurso. Então, o Banco do Brasil fez um, todo um movimento para a aposentadoria voluntária, para enxugar a sua máquina, nos últimos, no ano passado. E conseguiu. Então, com esse movimento, todos aqueles concursos que teriam agora, em 2018, ele, no primeiro momento, supriu essas vagas. E mesmo assim, teve concurso. Teve. Banco do Brasil para São Paulo, Rio e DF. Então, o Banco do Brasil tem, só mais um dado para você, 2 mil aposentadorias anuais. Esses são dados dispostos, disponibilizados pelo próprio Diretoria de Gestão do Banco. Todo ano, 2 mil pessoas, dentre os 98 mil funcionários do Banco do Brasil, se aposentam. Então, a gente espera, sim, um concurso para 2019. Porque, 1, pessoas vão se aposentar e vai precisar. 2, tem regiões descobertas desde 2013. 3, a economia vai começar a sentir efeitos positivos lá do governo Temer, agora. E pelo que está se mostrando e pela reação no mercado, o mercado está de bem, por enquanto. Com o que o Bolsonaro vem apontando por meio do Paulo Guedes na área de economia. Não é para ter nenhum problema, ou nenhum rompante. Então, economia melhorando. Falta de pessoas desde 2013. E pessoas que vão sair agora, nesse novo período, indica o quê? Um concurso público iminente, lógico. Porque o Banco do Brasil tem que continuar dando lucro. Eu não posso deixar de fazer negócio por não ter um funcionário. para ligar para o cara e fechar negócio com ele. Claro que não. Então, espera-se, sim, concurso para o Banco do Brasil. Agora, a outra pergunta é, vai ter muita vaga? Não. Vão ser poucas vagas. Vai ser concorrido? Não. Vai ser muito concorrido. O que vai cair lágrimas dos candidatos. Claro, cara, os concursos cada vez são mais difíceis. Pega as provas bancárias desse ano agora. Esse ano teve o Banco do Nordeste. Vai ter agora, em dezembro. Baza. Bampará. Banco do Banestes do Espírito Santo do Banco do Brasil. Pega esses cinco bancos que tiveram agora, em 2018. E faz as mesmas provas dos bancos. Lá de 2014, 2003, 2015. Vai ver que é um... Então, vão ser mais difíceis as provas. Vão ser menos vagas. Claro, vai ser muito mais concorrido e muito mais difícil. Então, você tem que se preparar com antecedência. E é por isso que eu vou te mostrar agora. Eu vou te oportunizar a participar do meu extensivo. Zandra, o teu extensivo é um curso como todos os outros. Na verdade, não. Todos os cursos são iguais porque são muito bons. E na parte que eu ofereço conteúdo e questões, é a mesma coisa que todos os cursos. Não muda nada. É isso mesmo. O diferencial do extensivo é que, além de ele oferecer a teoria e as questões, ele oferece aulas ao vivo periódicas. Além de oferecer teoria, questões e aulas ao vivo periódicas, eu te dou acesso a um grupo de vídeos que vão te ensinar a fazer sessão de estudo, sessão de revisão e estudo de questões. Vão te ensinar ferramentas para você memorizar, para você ler melhor, ler mais rápido, reter mais leitura, para você fazer anotações dinâmicas. E você percebeu que eu falei que eu vou te dar ferramentas para você memorizar mais e melhor? Sim, memorizar mais e melhor. E fazer controle. Planilhazinha de conteúdo, planilha de cronograma, quanto falta, quanto foi. E além disso, você vai ter acesso a três entrevistas comigo, individuais. Você e eu. Nelas, na primeira entrevista, eu vou fazer um grande diagnóstico seu. Vou tentar entender a tua realidade. De recursos de tempo, de recursos educacionais, mesmo as tuas aptidões, todas as tuas deficiências. Vou te dar uma gama de atividades para você me mostrar as coisas na prática. E numa segunda entrevista, nós vamos fazer um plano de ação. E numa terceira entrevista, nós vamos corrigir isso. Já previamente ao edital. Então, esse extensivo, além de ter mais que matéria e conteúdo, tem toda a parte de organização, ferramenta de leitura, ferramenta de memorização, ferramenta de controle. Tem toda a questão de estudo de... Sessão de estudo, sessão de revisão e estudo de questões. Como estudar antes do edital, como estudar após o edital. Tem três entrevistas individuais comigo. Tem aulas ao vivo, periódicas. Esse extensivo, ele, aproximadamente, na pré-matrícula dele, ele custa alguma coisa como 12 vezes de R$89,00. O preço dele final é como 12 vezes de R$130,00, 12 vezes de R$150,00. Agora, nesses próximos três dias, quatro dias de Black Friday, sei lá, Black Week, November, Week, November, o que você quiser, você vai poder adquirir esse curso por 12 vezes de R$49,90,00. E tem ainda várias garantias. Você pode experimentar 15 dias. Não gostou? Manda um e-mail e devolva o seu dinheiro. Eu só quero você comigo. Se você quiser ficar comigo e estiver disposto a fazer tudo o que precisa ser feito para adquirir uma alta performance. Além disso, você vai se preparar para o Banco do Brasil. Vai. Mas se tiver o Banco do Sul antes, tudo bem, você vai ter orientação para fazer o Banco do Sul. E se no meio disso acontecer um outro concurso? Vai ter orientação. E se eu fizer o Banco do Brasil e não passar? Porque eu não consegui estudar, porque eu fiquei doente, porque eu não assistia os vídeos, não fiz as atividades? Eu estendo o teu acesso para até três anos. Desde que você não fique mais de 100 dias sem acessar o curso. Você pode ter o teu acesso estendido por até três anos. É isso. Essa oportunidade é única. São por pouquíssimos dias. 12 vezes de R$49,90. R$49,90. E à vista tem desconto ainda. Aqui embaixo tem um link. Tem dois links aqui embaixo. Um link é do valor original, para você ver como eu estava disponibilizando agora, algumas semanas. Para você ver o valor original mesmo. E ver que não tem enrolação aqui. E o outro link é o link Black. Que é o link que tem esse desconto único para você. Clica lá para conhecer. Dá like no vídeo. Compartilha. Clica naquele sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. A gente se fala. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.